Fala galerinha, 5 horas da manhã Já voltando pra luta Eu te vi um dia meu pra estar em casa e curtir a família Mas curti com bastante qualidade agora Trabalhar Vamos aí, partindo Indo pra Sampa Reunindo o filme E gravar também Gravando uma paródia em São Paulo Com meu parceiro O Indy Vem andar pra casa do Indy Fenômeno O Youtube O Número é o Ana Vem pra casa do Indy São Munes Vamos lá Travar alguma resenha com ele pra vocês Vocês vão curtir Muita coisa boa tá vindo aí, tá? Beijão pra vocês e Último dia aí Vamos dormir, vamos Beijo, tchau Galerinha, cheguei em São Paulo Estamos aqui com Galvão É isso aí garoto Fala Galvão Cala a boca Galvão Galerinha, cheguei em São Paulo Estamos aqui com Galvão É isso aí garoto Fala Galvão Cala a boca Galvão Não é pra qualquer um não Gente, é Galvão Bueno Vem me buscar aqui no aeroporto Vamos levar até a casa de O Indy São Munes Olha aí Galvão Bueno Cala a boca Galvão Galvão É Galvão Bueno Galerinha, meio dia Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo E a luz tudo acesa Da avenida Parece que tá de noite Tá parecendo que tá Seis horas Às dezoito horas Tá parecendo que tá dezoito horas Olha como é que tá São Paulo Tá vendo aí Isso é São Paulo Quando escurece Quando o tempo fecha Tempo onde correr não Meu amigo Olha aí Fala Galvão Vem amigo Já tá bom Galvão Cala a boca Galvão É nóis Despaçito Quero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quero desnudarte a ver Tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Despacito Ah, le guarde No foquito Eu sou o foquito Eu sou o foquito Eu sou o foquito